Tanto as medidas preventivas como as interceptivas são fundamentais para o correto desenvolvimento oculosal e estético das crianças, o que permite minimizar ou evitar problemas futuros. A idade ideal para o diagnóstico e possível tratamento ortodôntico deverá ser no início da troca dos dentes de leite para os dentes definitivos, ou seja, por volta dos 6 anos de idade. Muitos problemas do foro ortodôntico e ortopédico podem ser diagnosticados e tratados nesta fase. Muitos pais são informados que devem esperar pela dentição definitiva para iniciar o tratamento ortodôntico, o que agrava, na maior parte dos casos, as patologias. O resultado são tratamentos ortodônticos mais demorados, podendo levar à necessidade de extração de dentes permanentes. Muitos pais são tratamentos ortodônticos.